O trânsito brasileiro vai sofrer algumas mudanças neste ano de 2022, tá? As alterações vieram de uma lei aprovada em outubro do ano passado. As principais são sobre o limite de peso dos veículos e multas de carros de empresas, tá? A Tati Simon vai ter um papo com uma advogada que é especialista em trânsito e trouxe um advogado, perdão, né? Um advogado que é especialista em trânsito e ele detalhou como tudo vai ficar daqui pra frente. O Código de Trânsito Brasileiro passou por alterações em 2021. Algumas dessas mudanças começam a valer agora, em 2022. O motorista precisa ficar atento pra não ser multado pelas novas regras. É o que alerta o advogado especialista em trânsito, doutor John Lennon Soares. A nova lei, a 14.299, então trouxe bastante coisa que vai alterar o CTB e bastante coisa que vai ser aplicado ao longo do tempo. O motorista ainda vai ouvir falar muito da lei 14.229 de 2021 pelos próximos meses. Agora, a atenção deste condutor deve estar voltada para as principais três mudanças que estão mais próximas de ganharem validade. A primeira mudança relevante é a flexibilização nos casos de excesso de peso em veículos. Antes, o motorista era multado pelo excesso de peso estabelecido. A nova alteração não traz tantas mudanças assim. Só traz a mudança na taxa de sobrepeso que agora é permitido. Essa mudança vai entrar em vigor a partir de setembro, visto a lei de 78 ainda estar em vigor. Então, essas novas mudanças vão vir a partir de setembro. E é para veículos até 50 toneladas aí, a gente tem uma alteração de não só o peso bruto total, mas o peso combinado, uma tolerância de 5%. E veículos acima disso saem dos 10% de tolerância para 12,5% de tolerância por eixo de cada veículo. Então, são mudanças que vão impactar mais em grandes empresas, em grandes transportes, não na vida do cidadão comum que tem seu veículo simples de passeio. Outra mudança é na multa aplicada em empresas que não indicarem o condutor que cometeu a infração no carro de trabalho. Anteriormente, quando uma empresa que tem o veículo registrado lá na sua pessoa jurídica tomava uma multa, essa multa era multiplicada pelo número de vezes que a empresa cometia a multa durante 12 meses. Agora não, vai ser limitada duas vezes. Então, tomou a multa, vai vir a multa, não identificou o condutor, ficou no nome da PJ, multiplica por dois e o limite é esse, diferente de anteriormente. Essa mudança também, só daqui a 180 dias, no caso vai ser em abril, porque a lei foi sancionada em outubro. Então, a partir de abril, essa é a nova regra para pessoas jurídicas que têm veículos cadastrados no seu nome. A última mudança e mais importante é a obrigatoriedade de os órgãos de trânsito em suspender as penalidades nos casos em que o motorista recorre da multa na justiça. Antes, essa suspensão não era realizada, apenas se o condutor ganhasse no tribunal. Essa alteração vai demorar um pouco, só entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, até 2024 ainda tem que fazer o pedido. O que é? Hoje em dia, a pessoa recebe a multa, notificação, depois penalidade, e essa penalidade já ia para o documento. O pagamento da multa, senão ficava ali, suspensa, licenciamento, toda aquela renovação de documentação anual. A partir de 2024, essa suspensão vai ser automática. Recebeu a multa, não fez recurso ou fez recurso, só vai fazer o pagamento no final do processo de recurso dessa multa. Então, isso aí é só para 2024. Há possibilidade de suspensão hoje em dia, só que ela tem que ser feita por pedido próprio à mão, seja no Detran, seja no órgão, que a pessoa tomou a multa. Mas essa ainda vai demorar um pouco? Vai demorar, só em 2024 que vai ser aplicado automaticamente. Antes das alterações ocorridas este ano, o Código de Trânsito não sofria grandes mudanças em seu conteúdo há mais de cinco anos. A Secretaria Nacional de Trânsito oferece o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que tem facilitado a vida dos condutores. A ferramenta digital permite o acesso rápido a um número de pontos somados à CNH, além da versão digital da habilitação, as multas aplicadas pelos órgãos conveniados e aos documentos do veículo.